O que é o capítulo? Desta forma, o mestre nos dá um exemplo importante para seguir, que é o seguinte, nunca, nunca, nunca devemos tomar qualquer decisão importante sem uma temporada de sinceras e profundas orações. Verso 19. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Por ser Deus, Jesus Cristo pode operar milagres em nossa vida, mas só poderemos experimentar seu poder curador se nos aproximarmos dele. E como podemos nos aproximar dele? Orando a ele e lendo sua palavra. Verso 27. A lógica do reino de Deus é diferente da lógica humana. Na lógica humana, nosso amor e respeito é apenas uma reação que nasce pelo amor e o respeito que o outro nos demonstra. Mas na lógica do reino de Deus, o amor e o respeito nascem no coração de Deus, se projetam em nosso coração e por isso podemos demonstrar amor e respeito, ainda que o outro não demonstre isso. Verso 37. Certamente, perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Alguém magoou você? Alguém maltratou você? Alguém cometeu injustiça contra você? Certamente isso está provocando raiva, revolta, muita chateação em você. Acabe logo com isso. Procure essa pessoa e ofereça-lhe perdão. Se você fizer isso, obterá a cura que tanto deseja e a paz que tanto espera. Bençãos de Deus para você no dia de hoje.